A tempestade atingiu a nossa embarcação Só você e Deus quem sabe Qual foi o motivo ou a razão Não fui eu que errei, não fui eu que deixei Nosso barco naufragar Lá fora a chuva cai E eu a te esperar Tanta solidão e eu Te dei meu coração, estou em tuas mãos Eu te dei de bandeja o coração Eu não mereço ingratidão Te dei de bandeja o coração Pensamento sem sentido Colocando em risco a paixão Me colocou num abismo Sem pensar no naufrago da paixão Não fui eu que errei, não fui eu que deixei Nosso barco naufragar Lá fora a chuva cai Lá fora a chuva cai E eu a te esperar Tanta solidão e eu Te dei meu coração, estou em tuas mãos Eu te dei de bandeja o coração Eu não mereço ingratidão Te dei de bandeja o coração Um novo desejo Exclusiva DJPS original O rei das exclusividades A chuva cai A chuva cai E eu Estou a te esperar Tanta solidão e eu Te dei meu coração, estou em tuas mãos Eu te dei de bandeja o coração Eu não mereço ingratidão Te dei de bandeja o coração Apoio Vila Stories Lava Jato Rafael Esse é Moral E Vila Tatu E Vila Tatu